O cooperativismo é uma ferramenta importante para o desenvolvimento local. No programa de hoje, nós vamos acompanhar o extrativismo da castanha e tudo que a organização dos extrativistas vem trazendo para a melhoria da qualidade do meio ambiente, das famílias e ribeirinhos. Eu estou com 82 anos aqui em democracia. Eu já trabalhei em castanha aqui desde 10 anos. Eu comecei a trabalhar em castanha com o meu tio. Saía da castanha e ia para a seringa. Saía da seringa para o castanhal. Aqui, quando a castanha tinha pouca, nós trabalhávamos em juta. Daí nós trabalhamos em pau de compensa. Todos os serviços aqui, engenho aqui, nós tiramos muita cana. A voz da experiência diz tudo nessa mensagem do Braulino Marques, porque a gente passa a acreditar ainda mais na importância da cooperativa para o desenvolvimento local. A cooperativa, para nós, ela é muito importante. Depois que a gente passou a ter a nossa cooperativa legalizada tudo direitinho, a gente tem acesso a muitas coisas, de benefício a muitas coisas, como, por exemplo, os insumos se tornam bem mais baratos para nós, sabe? Adubo, essas coisas, tudo é mais barato, porque a gente tem a loja dentro da cooperativa. E a cooperativa compra e repassa para a gente por um preço melhor. Uma região riquíssima, com extrativismo muito forte. Nós temos aqui duas importantes cooperativas do Amazonas, cooperativas jovens, cooperativas que têm poucos anos de existência, mas que já têm um trabalho efetivo exportando castanha do Brasil para todo mundo. Nós conseguimos fundar a cooperativa em 2005 e foi necessidade de ajudar os extrativistas, o coletor de castanha, porque na época que foi fundada a cooperativa, a lata de castanha estava no preço de R$ 2,50. E hoje, na safra de 2010, 2011, ela chegou até R$ 32,00 por lata. Muito importante que a gente possa desenvolver o negócio cooperativo numa escala suficiente que possa fazer com que a cooperativa, que é esse instrumento promotor de desenvolvimento, possa prestar o serviço que o cooperado precisa. Nós observamos que estamos numa fase intermediária. Alguns passos importantíssimos foram dados. Foram dados principalmente pelos agricultores extrativistas. Eu trabalho em castanha desde 1953. Até hoje, esse ano, eu disse que eu não quebrava mais castanhas, mas eu andei aqui, no castanhal, eu vi uma safra de castanha até boa. E ainda vou quebrar castanha esse ano, se Deus quiser. Uma castanheira com mais de 2 metros de diâmetro e aproximadamente 35 metros de altura. E exatamente pela altura da castanheira é que a gente tem que usar esse capacete que a gente está aqui, porque o risco é grande. É um risco constante aqui para os extrativistas que convivem embaixo da castanheira fazendo a coleta dos ouriços. É exatamente a preocupação do ouriço desse cair a 35 metros de altura. Tem estudos aí que dizem que esse ouriço pode atingir até 50 km por hora. O extrativismo sustentável é orgânico, é a forma de garantir a qualidade orgânica da castanha, porque nem todo o extrativismo pode ser considerado orgânico. O manejo começa, no princípio, com a questão ambiental. Eu preciso que esteja castanheira hoje, mas os filhos desses extrativistas também precisam que tenha castanheira amanhã para continuar fazendo o manejo e coletando esse produto que é a castanha. Na Amazônia Rural de hoje, nós conhecemos um pouco da ferramenta importante que é o cooperativismo para o desenvolvimento das economias locais. Legenda Adriana Zanotto